e aí gente e aí eu a eu aqui de novo no canal do marinheiro da estrada novela da vida real nova era o lugar que a gente vai fazer e agora vou mostrar para vocês aqui já estão chegando com os funcionários é bom dia mostrar para vocês onde é que é o rio e deixa eu levar a galera para ver o rio né escurriu aqui perto a gente viu Mamoré e nós vamos chegar ali no rio e vamos ver mais de perto que eu já vi ontem mas de longe quer dizer vão ver de longe também né mas não tinha nós que a gente estava na corrida vão ver a Bolívia né vem comigo vem vem eu conhecer a Bolívia enquanto isso nós vamos conversando né fazendo uma caminhada e daí como é que foi a viagem gostou gostei muito bom muito tranquila viagem boa tranquila sossegada graças a Deus pessoal perguntaram aí se o caminhão deu algum problema gente nesses cinco mil quilômetros as únicas coisas que eu fiz no caminhão né foi fazer a troca a troca daqueles dois pneus que já estavam carecando né já estavam gastando e aí e me ouve um vazamento de óleo no decorrer da viagem aí a Leila parou no justamente na fiscalização se eu não me engano do Piauí com com a Bahia não é na divisa do Piauí com a Bahia ela olhou que tinha um vazamento bastante de óleo olha que lindo que tá olha ali gente olha como tá o sol aqui ó vai dar para ver porque eu vou poder dar zoom não posso dar zoom olha só mas não dá para ver muito mas o sol o sol tá enorme ali gente tá muito bonito né muito bonito então nós vamos pegar aqui mostrar o mar para vocês mostrar o rio a Leila vai tirar foto ali acho que ela vai dar um zoom na foto depois eu mostro para vocês aqui como é que tá o rio né como é que tá o sol deixa eu ir lá enquanto isso foi então gente aí nós paramos eu parei para dar uma verificada o que que era esse óleo e eu verifiquei que era numa porca do óleo do volante hidráulico né no setor do volante hidráulico mas era o óleo que levava da bombinha lá para o volante hidráulico aí eu completei o óleo deixei não deixei faltar e fui ali em barreiras parei numa oficina mecânica o pessoal até nem cobraram nada para fazer o serviço né só deram um aperto ali nas porquinhas que eu não tinha a chave certa deram o aperto nas porcas e resolveu o problema não houve nenhum gasto aí ó olha tá vendo aí ó conforme a certidão da SPU RIP esta é uma área sobre a responsabilidade da ACGM fica proibida a entrada de pessoas para Bolívia e exportações de mercadoria entendeu gente então a gente vai entrar aqui só para então o que ele quis dizer aqui é que nessa área aqui não pode sair mercadoria para Bolívia né não pode chegar aqui parar com o barquinho aqui carregar a Bolívia já tá ali do outro lado gente ó né tá aí rio Madeira né mostrar pra vocês opa corrigindo aí minha memória tá aí ligada né rio Mamoré rio Mamoré né aqui deve ter embarque desembarque de passageiros deve sair alguma lancha daqui bom dia Bolívia sai alguma lancha daqui para alguma embarcação daqui para Bolívia para Bolívia não ah ah tá ali ó as embarcações ali tem problema de passar para cá não ah 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 deixa eu passar ali deixa eu passar ali só para mostrar ali né né deixa eu mostrar aqui bom dia bom dia aqui gente fica as embarcações porto dos canoeiros aí ó porto dos canoeiros aí ó as canoinhas aí ó alguém já descobriu porque que aqui é o porto dos canoeiros não olha só gente porto dos canoeiros se ninguém descobriu porto dos canoinhas aqui ó e associação dos canoinhas lá ó lá o cara carregando as coisas dele e para ir para Bolívia não pode daqui para Bolívia do outro lado já é Bolívia tá do outro lado já é Bolívia tá aí aí gente né Pato Selvagem esse aqui é o rio Rio Mamoré Rio Mamoré e a Bolívia aí já do outro lado bacana bacana gente depois qualquer coisa nós vamos fazer umas voltas vamos ver se dá para a gente ir conhecer a Bolívia lá vamos ver bastante barco aí ó todo barco deve ser com motorzinho de rabeta o pessoal deve pôr o motor na hora aí para poder ir pescar é a gente olha o tempo a ventania e a poeira para lá meu Deus nós ainda estamos aqui na doca já descarregamos o pessoal só está conferindo a mercadoria aqui em Guajaramirim, Rondônia será que vem tempestade ou será que é só um vento olha só olha só escuta gente escuta esse telhado espero que não caia nada desse telhado aqui tá então o o Pra lá, ó, ó a poeira, ó a areia como é que tá voando, a areia desse terreno do lado aí, ó. Nossa, vai essa areia lá pro rio. Olha só. É muito vento, gente, é muito vento. Olha só. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um grande abraço a todos vocês e até o próximo capítulo da novela da vida real. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí